Bom dia Não quero Fui te trair Errei e não nego Foi culpa do ego A marca que eu deixei em você Poderia ser do meu batom Mas não Eu só deixei um roxo no seu coração Já quem não vai voltar Não vai não Melhor se conformar Coração Cama de casal pra solteiro Coxinha com meu travesseiro E o filminho cancela Sozinha não presta Já quem não vai voltar Não vai não Melhor se conformar Coração Cama de casal pra solteiro Coxinha com meu travesseiro E o filminho cancela Sozinha não presta Não, não, não Se eu tivesse uma lâmpada mágica E tivesse só mais um pedido pra fazer Pediria que inventasse uma máquina Que voltasse no tempo pra eu desfazer Aquela burrada porque foi mentir Numa noitada fui te trair Errei e não nego Foi culpa do ego Foi culpa do ego A marca que eu deixei em você Poderia ser do meu batom Mas não Eu só deixei um roxo no seu coração Já quem não vai voltar Não vai não Cama de casal pra solteiro Coxinha com meu travesseiro E o filminho cancela Sozinha não presta Já quem não vai voltar Não vai não Melhor se conformar Coração Cama de casal pra solteiro Coxinha com meu travesseiro E o filminho cancela Sozinha não presta Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não